Supremo Tribunal Federal pede informações ao Senado para decidir sobre o mandado de segurança apresentado por parlamentares da oposição. Eles querem que a Lei Geral das Telecomunicações, aprovada pelo Senado, passe pela análise do plenário. A proposta tramitou no Senado por uma semana, foi aprovada por uma comissão especial e encaminhada à sanção presidencial. Os senadores da oposição argumentam que o regimento interno do Senado não foi respeitado, já que o texto não passou por comissões permanentes temáticas, como a Comissão de Ciência e Tecnologia. A proposta foi aprovada em caráter terminativo apenas pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Foram apresentados recursos para que a matéria passasse também pelo plenário do Senado, mas todos foram indeferidos pela Secretaria-Geral da Mesa. A polêmica não se restringe apenas às questões regimentais. O teor do projeto também é alvo de críticas. O contrato passaria da modalidade de concessão para autorização. Com isso, as empresas teriam a posse definitiva de bens da União, como carros, imóveis, antenas, cabos e redes. Material avaliado pelo TCU em 105 bilhões de reais e pela Anatel em 20 bilhões. Em troca, as empresas teriam que fazer investimentos em rede de banda larga. São 100 bilhões de reais doados para empresas que tinham a obrigação de prestar um bom serviço de telecomunicações e que, por má gestão, não sei porquê, estão praticamente falidas. É uma coisa absolutamente incrível essa doação. O Estado não está prestando socorro em nenhumas telhas. O Estado tem na mão um patrimônio que está a cada dia se depreciando e vai ser avaliado agora. Esse patrimônio seria passado às telhas e esse valor seria investido em banda larga, em internet, em telefonia móvel. O presidente da Anatel esclarece que esses contratos se referem apenas à telefonia fixa, modalidade que vem perdendo clientes. De 2013 para 2016, em três anos, só no Brasil houve uma redução de 5 milhões de telefones fixos. As pessoas estão deixando de usar o telefone fixo para quê? Para usar justamente o celular. Só a Anatel tem hoje um crédito de 20 bilhões com uma operadora que está em processo de recuperação judicial. E qual seria a condição interessante? É fazer esses 20 bilhões e ir para o tesouro e o usuário não dê um tostão? O ideal é que, nesse caso aqui especificamente, daquilo que a lei está fazendo e está dispondo, ela, inteligentemente, condicionou que o valor residual terá que ser em favor do usuário e não do tesouro. Assim que o Senado apresentar as explicações ao Supremo, a Corte decidirá se a matéria será ou não apreciada pelo plenário do Senado.